Uma oportunidade para estados e municípios ampliarem o acesso a projetos voltados a jovens que vivem em áreas consideradas de risco. É o programa Estação Juventude. As prefeituras que quiserem participar só tem até sexta-feira para enviar as propostas. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. O programa Estação Juventude oferece informações e apoio para jovens de 15 a 29 anos de idade para que eles possam escolher os melhores caminhos para a própria formação. Ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias, Rodrigo Amaral, da Secretaria Nacional de Juventude da Presidência da República. Como é que funciona o programa Estação Juventude? Boa noite. Boa noite. O programa Estação Juventude consiste em uma tecnologia de atendimento aos jovens nos territórios, onde nós temos três principais eixos. O primeiro eixo é um eixo de informação sobre as políticas públicas existentes naquele território, seja do governo federal, do governo estadual ou dos governos municipais. O segundo eixo trata-se de oficinas de reversão das trajetórias de exclusão dos jovens, ou seja, aquele jovem que está com maior vulnerabilidade social, o programa, o Estação Juventude, onde ele vai poder apoiar esse jovem a partir das políticas públicas existentes naquele território, que ele possa atender essas políticas, possa participar dessas políticas, para acessar essas políticas e possa reconstruir suas trajetórias. E o último eixo, que é o terceiro eixo, é um eixo que trata das ações locais, numa perspectiva de que a tecnologia de atendimento aos jovens possa dialogar com as ações e com o equipamento público existente dos municípios e estados. O que os gestores interessados em participar devem fazer para se inscrever? Então, ele está aberto até o dia 13, como já foi informado, é um programa simples de adesão a uma política nacional e eles precisam definir qual vai ser o equipamento público existente, no caso do município e no caso dos estados, definir qual a itinerância que esse equipamento, esse veículo vai realizar. Então, no caso, ele pode fazer uma itinerância em territórios com maior vulnerabilidade dos jovens negros, onde estão sofrendo maior violência, e também nos jovens, nos territórios rurais, onde os jovens rurais têm menos acesso às informações das políticas públicas. Também, então, agradeço a Rodrigo Amaral, da Secretaria de Juventude da Presidência da República, Secretaria Nacional de Juventude da Presidência da República, e que vão ser financiados projetos municipais de até 258 mil reais e projetos estaduais de até 633 mil reais. E outras informações estão na página da Secretaria Nacional de Juventude na internet.